Ecco-me aqui com uma pílula de italiano. Hoje vou explicar a diferença entre as palavras qualche e alcuni ou alcune. Qual é a diferença entre elas? Nenhuma, são sinônimos. Que significa? Significa algo em quantidade reduzida, em pequena quantidade. Qual é a diferença entre as palavras qualche e alcuni ou alcune? Nessuna, sono sinônime. Entrambe significano e com a quantità, em quantità ridotta. Observe esta frase. Esta sera uscirò con alcuni amici. Esta sera uscirò con qualche amigo. Ou esta aqui. Te presterò qualche libro. Te presterò alcuni libri. No primeiro caso significa que esta noite vou sair com alguns amigos. Quantidade pequena de amigos. Somente alguns. Nas duas frases querem dizer a mesma coisa. E na segunda frase quero dizer que eu vou te emprestar alguns livros. É isso. Agora eu espero a sua frase aqui nos comentários. Ou melhor, as suas frases utilizando qualche e alcune para se referir ao plural masculino ou alcune para se referir ao plural feminino. Você vai me perguntar. Mas não existe alcuno ou alcuna? Alcun? Enfim. O singular dessa palavra existe. Mas é utilizado em outro contexto, com outro significado. É mais ligado a frases negativas. Mas eu acho que é assunto para o próximo vídeo. Nos vemos aqui embaixo nos comentários. Tchau. 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 Tchau.